Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pergunta Minuto da Semana. E olha, são vídeos, dois vídeos por dia, na segunda, na terça e na quarta. Eu pego essa pergunta, gente, pelo amor de Deus. Eu pego essa dúvida aqui, lá da caixinha do meu Instagram. E hoje eu vou responder a Ina Berton. É isso, né? Ina Berton. Olha o finalizador de ponta, como escolher o ideal? Achei tão legal essa pergunta, porque vocês ficam confusos e são muitas possibilidades e opções no mercado. Antes disso, quero pedir pra você comentar o óleo que você usa. Qual é o seu finalizador de cabelo? Coloca aqui, eu quero saber, conhecer o que você tá usando. Eu quero que você curta o vídeo, eu quero que você ative o sininho e compartilhe por aí esse vídeo de Pergunta Minuto, que tem feito o maior sucesso. Como escolher? Se o seu cabelo é fino, obviamente, você vai escolher óleos, né, reparador de pontas, finalizadores mais fininhos, mais fluidos. Se o seu cabelo é médio, você não precisa se preocupar nem tanto com um óleo mais fino ou um óleo mais grosso. Tudo vai depender da quantidade que você vai pesar a mão pra usar. E se você tem cabelo mais grosso, o ideal é que a densidade seja mais espessa esse óleo e tem vários óleos mais grossinhos que funcionam muito bem. Então sim, tem a ver com a densidade do seu cabelo. Eu digo densidade, mas no sentido se ele é fino, médio ou grosso. Como é seu cabelo, aí sim você escolhe o seu reparador de pontas de acordo com a espessura do seu fio de cabelo. Não tem nada a ver com textura, se é liso, se é crespo, se é ondulado, se é 3A, B, C, D, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!